O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mensalidade do filho. Então, aqui está a internet, mensalidade escolar e mensalidade do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de R$ 20,10, respectivamente. Então, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de R$ 20,10, respectivamente. Necessitando manter o valor da despesa mensal total, com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem de redução? Ai, meu Deus! Galera, vamos lá, sem problema. Repara uma coisa. A internet e a mensalidade escolar subiram, não subiram? Como elas subiram, para continuar tendo essa mesma despesa, eles vão ter que diminuir a mesada do filho. E o que eles vão diminuir a mesada do filho, vai ser justamente o que aumentou. Por quê? Vamos supor, cara, minha despesa aumentou R$ 10,00. Cara, eu vou ter que diminuir em algum lugar R$ 10,00 para continuar a mesma coisa, correto? Por quê? Para continuar igual, se eu aumento R$ 10,00, eu tiro R$ 10,00. É a balança, correto ou não? Para continuar igual, eu tenho um valor aqui. Aumentou R$ 10,00, cara, eu vou ter que tirar R$ 10,00 de outro lugar, para ficar na balança. Então, eu vou ter que achar aquilo que aumentou, que é justamente isso que vai diminuir na pensão do filho. Beleza? Vamos achar aqui o que aumentou. Vem comigo, ó, o que aumentou. Presta atenção, família. O que aumentou, ó. Renato, essa não foi tão simples, porque tinha essa interpretação, mas as contas são. Então, vamos lá. A internet aumentou 20%. 20% de R$ 120,00. Como é que eu acho 20%, galera? Volta uma casa, multiplica por 2, né? Volta uma casa, dá 12. Vezes 2 dá 24. Beleza? 12 vezes 2 dá 24. Ok? Agora, a mensalidade do filho. A mensalidade escolar aumentou 10%, ó. 10% de R$ 700. Quanto é 10% de R$ 700? 10% de R$ 700,00, família, dá R$ 70,00. É só voltar uma casa. Então, quanto aumentou? Aumentou, na real, R$ 94,00, né? Vai aumentar. R$ 24,00 mais R$ 70,00. Vai aumentar R$ 94,00. Beleza? Vai aumentar R$ 94,00. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma regra de 3. R$ 400,00. Que é a mesada do filho, né? Vai ser 100%. Ué, por que R$ 400,00 vai ser 100%, Renato? Por que, galera? A mesada do filho, que é a comparação, né? Que é o que ele vai ter que ver o quanto vai reduzir. E ele vai reduzir R$ 94,00, que vai ser X%. Zero trauma, já vai direto. Multiplica cruzado, por favor. 400 vezes X já dá 400X. 94 vezes 100 já dá 9.400. Maravilha? Daí, X fica 9.400 divididos por 400. Maravilha? Eu vou trazer aqui para cima, para você ver melhor, né, meu filho? Então, como é que vai ficar o X aqui? Vem comigo. X vai ser igual... Corta os dois zeros. 94 dividido por 4. Meu Deus, olha só, bisousaço, hein? Conta para ninguém, não. Só a família MPP faz isso. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, chega de ficar buscando o número, perdendo tempo. Porque o número está na resposta. Olha para a resposta. Primeiro número é 1, 2, 3, 7, 7. Beleza? Então, aqui, quando você for dividir o 9, só pode ser 1, 2, 3, 7 ou 7. Aqui vai ser quem? 2. Cabou! Olha o tempo que tu ganha. Nem precisa mais fazer a conta. Qual o gabarito letra B? Mas, Renato, eu adoro fazer a conta. Tudo bem, mas faz em casa. Por que faz em casa? Porque em casa, pessoal, você vai ter tempo para isso. Aqui não. Aqui é prova. Você tem que ganhar tempo. Então, é isso que eu estou te ensinando. 23,5%. Show de bola? 2, 3, 3, 4, 7, 7, 6, 7, 8, 6, 8, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 15, 12, 12, ontoho a casa, 9, 19, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 24, 1, 13, 14, 16,けれども, 12, 15, 20, 13, 14, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 15, 21, 14, 16, 23, 14, 25, 16, 18, 14, 21, 16, 15, 20, 21, 17, 17, 14, 15, 25, 24, 25, 20, 00. E 24, 16, 14, 25, 26, 20, .